Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo trataremos de um comunicado da Petrobras. Vamos lá. Deixarei o link na descrição do vídeo, especialmente para você. Esclarecimentos sobre questionamento da B3. Rio de Janeiro, 1º de novembro de 2022. 2022, a Petrobras, Petróbio Brasileira, a Petrobras, informa que recebeu o ofício número tal, em 31 de outubro de 2022, que solicita os seguintes esclarecimentos. Ela é reprovisiva, tá gente? Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores imobiliários de emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme é baixo, vimos solicitar que seja informado até 1º do 11, se há algum fato de conhecimento de vossa senhoria que possa justificá-los. Aí vem ações ON e ações PN, tá pessoal? Para cada um desse tipo, eles colocaram a data, o preço de abertura, o preço mínimo, o preço máximo, o preço médio, o último preço, o percentual de oscilação, o número de negócios, a quantidade de volumes em reais. Estão aí, tá pessoal? Em resposta ao ofício, a companhia esclarece que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante pendente de divulgação que possa justificar as oscilações registradas no preço, a quantidade e o número de negócios envolvendo ações de sua emissão, no período de 18 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022. A companhia reafirma ainda seu compromisso com as melhores práticas quanto à divulgação de informações relevantes acerca de seus negócios, na forma da resolução CVM nº 44, barra 2021, do regulamento do nível 2 da B3 e da sua política de divulgação de ato ou fato relevante. Ela está no nível 2, tá gente, da B3. Ainda não está no novo mercado. Está aí o comunicado, ela informou que não houve nada, não houve nenhum fato relevante ou ato, por parte dela, tá gente. Eu desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha verdadeira felicidade em sua vida. Um abração.